Pai, eu te peço perdão É mundo de ilusão, é mundo de ilusão E eu já sou boladão, com os acontecimentos na vila Esse não é doidão, roubando tiazinha a mó fita Então pega a visão, não desfruta dessa louca vida Que é mundo de ilusão, eu confesso, já tropei na pica Mas não deu lucro não, só dei desgosto pra minha família Ver minha mãe no portão, esperando a hora da visita Pai, eu te peço perdão, por todas as noites mal dormida Dói no meu coração, de ficar lembrando dessas fitas Meu filho tá grandão, e precisa de mim hoje em dia Dobro o joelho no chão, e peço ao bom pai que me guia E na minha oração, paz e conforto pra minha família Hoje eu tô de vestão, graças a Deus é um fonte que me guia Me perdoa gordão É mundo de ilusão É mundo de ilusão E eu já tô boladão, com os acontecimentos na vila Esses não é doidão, roubando tiazinha a mó fita Então pega a visão, não desfruta dessa louca vida Que é mundo de ilusão, eu confesso, já tropei na pica Mas não deu lucro não, só dei desgosto pra minha família Ver minha mãe no portão, esperando a hora da visita Pai, eu te peço perdão, por todas as noites mal dormida Dói no meu coração, de ficar lembrando dessas fitas Meu filho tá grandão, e precisa de mim nessa vida Dobro o joelho no chão, e peço ao bom pai que me guia E na minha oração, paz e conforto pra minha família Pai, eu te peço perdão É mundo de ilusão 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 É mundo de ilusão